De volta aqui com vocês, programa Caminho do Sucesso Estou aqui hoje trazendo mais um cantor Esse é do forró, gente Muito bom do forró, já tá por aí cantando Encantando o pessoal, fazendo um bom dançar, tá bom? Ele vai cantar pra gente e a gente vai ver isso agora ao vivo Vamos lá? Toninho, pode chegar, vem aqui pra gente Vamos lá, tudo bem? Tudo bem, prazer Prazer é meu, Toninho E fala um pouquinho de você pra gente Prazer, primeira vez no seu programa Já ouvi falar que o programa, no caso, foi um sucesso o seu primeiro programa Então já estamos na segunda edição, muito bom Então parabéns, seja bem-vindo a esse mundo maravilhoso Que é o mundo da propaganda e da internet E a gente tá junto aí pra somar Obrigada, Toninho, eu agradeço Então, vamos lá, canta pra gente aqui Agora E vem com a vida E vem com a vida Me vim com a vida, o moço cheio de dinheiro, carro cheio de rapariga Me vim com a vida, o moço cheio de dinheiro, carro cheio de rapariga Caldo a uma merda de vinteira, quando eu chego na balada e encerro o fazendeiro Por que na tua amor já estou? Me vim com a vida, o moço cheio de dinheiro, carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga Trato de cerveja, trato de risco, e é de bordo Me lambo, no batom, na boca, na corpina E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga E vem com a vida, e vem com a vida O gosto cheio de dinheiro, o carro cheio de rapariga Graça cerveja, graça whisky, é de burro Meilandros no batom, na boca da sua menina Leva com dedos, era raparigueiro Traz um vice, faz um gelo que eu não vou De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, tô cheio de dinheiro Carro cheio de rapariga, de bem com a vida De bem com a vida, tô cheio de dinheiro Carro cheio de rapariga, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, tô cheio de dinheiro Carro cheio de rapariga, de bem com a vida De bem com a vida, de bem com a vida De bem com a vida, tô cheio de dinheiro Carro cheio de rapariga Ah, então é assim, o bolso tá cheio de dinheiro Cheio de dinheiro, o carro tá cheio de dinheiro Você tem mulher bonita, né? A Marica só diz, eu não disse aí que ele é. É, só tem mulher bonita. Só parei no ritmo. Isso, é. Muito legal. Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Esse CD novo, CD novo volume 7, acabou de chegar, tá fresquinho. Então é o nosso CD de lançamento agora. A gente tá lançando agora no primeiro show em São Paulo, que tá fazendo, vamos fazer sábado, dia 21, na padaria francesinha. E com a galera, todo mundo junto lá, viu? E a gente vem de Pernambuco, né? De agora, vai passando, tem vindo e voltando. Dezoito pra vinte anos de carreira, de músicas e tal. E estamos no volume 7. Nossa, é, volume 7, hein, pessoal? Procura o Toninha aí que vocês vão encontrar muita coisa, hein? É isso aí. E a gente tem na rede social, né? Também no Recife, no Facebook, Instagram também no Recife. Toda a linha da internet está também no Recife. Legal. Então é só procurar. Estão lançando a sua música também a partir de quarta-feira que vem. Já tem o novo CD também. Então a gente já agradecendo a todo o pessoal, todo o público, no caso, fãs e amigos. Quero mandar um abraço pro pessoal da Machada Santista. Pessoal de São Paulo. São todos de São Paulo, no caso, que aceitam a gente aí de coração. Que a gente leva um trabalho legal pro pessoal. Meu Pernambuco, muito obrigado. Uma galera linda de cirurgia, São Vicente Ferro, Recife. Muito obrigado. Beijo a vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto. Nossa, muito legal. Gostei, hein? Ó, tem ritmo. É muito bom. Foi difícil ficar parado ali. Nossa, eu adoro dançar. Então, sou suspeita pra falar. Que legal. Gostei muito do ritmo. Tem sucesso aqui, hein? Que legal. Então vamos lá. Telefone pra contato do Toninho. Tem 011, que não tá com o telefone de São Paulo. 011 é 4776-2425. Telefone novo, tudo novinho, tudo bonitinho. 011 é 4776-2425. Telefone do Paulo. Então bora lá, Toninho. Vamos cantar mais uma pra gente? Vamos lá. Solta o som aí, meu parceiro. Maltrata. E a saudade me mata. Meu coração ganhou um nó. Só ela quem desata. Segundo lugar do vaqueiro. O tio chegou. Cavalo é pra corregar. Do carro é pra passear. Boca de mulher bonita. Foi feita pra beijar. Da canão faz a cachaça. Que é pra gente tomar. E a mulher ligada é pro vaqueiro namorar. A vaqueirinha maltrata. E a saudade me mata. Se o litro secar, traga a cerveja de lata. A vaqueirinha maltrata. E a saudade me mata. Meu coração ganhou um nó. Só ela quem desata. Segundo lugar do vaqueiro. Sabe por quê? O que agora eu sou é o dono bichão. Preparo o areião e vamos marcar de carro. Pode correr o boi que o vaqueiro tá no grau. É munheca pesada. É garrota no chão. E a comissão dizendo se o boi valeu ou não. Preparo o areião e vamos marcar de carro. Pode correr o boi que o vaqueiro tá no grau. É munheca pesada. É garrota no chão. E a comissão dizendo se o boi valeu ou não. A vaqueirinha maltrata. E a saudade me mata. Meu coração ganhou um nó. Só ela quem desata. A vaqueirinha maltrata. E a saudade me mata. Meu coração ganhou um nó. Só ela quem desata. A vaqueirinha maltrata. E a saudade me mata. 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 Eu quero agradecer a você pelo convite. Pela oportunidade. Tamo junto. Quando precisar a gente tá aí de novo. Se o povo gostar. A gente volta de novo. É só o pessoal. Dá aquele toquinho assim. Com esse programa legal aqui. E a gente tá junto aí. Um abraço a vocês. E até uma próxima. Se Deus quiser. Tamo junto. Obrigada. Valeu.